Olha, um evento reúne até amanhã em Campinas, executivos de supermercados de todo o país. Além de promover a troca de experiências entre os empresários, o encontro apresenta novidades tecnológicas para o setor. O futuro do varejo alimentar é o foco das discussões nesses dois dias de evento da Associação Brasileira de Supermercados. Participantes de todo o país ligados ao setor tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre as novidades para os supermercados e aprender nas palestras realizadas. Nesta terça-feira, por exemplo, quem vai falar com o público é Philip Kotler, renomado professor de marketing, que vai abordar o papel do marketing no varejo alimentar. O foco do evento é justamente inspirar e orientar os representantes desse setor para novas criações que vão beneficiar os consumidores. Aqui nós vamos discutir como melhorar a vida do consumidor. Quais são as estratégias de conhecimento do consumidor que a gente possa desenvolver formas de fazer com que a vida dele fique mais fácil no dia a dia no consumo. E para uma área em crescimento tem que ter novidade. Muitas delas foram apresentadas na feira. A tecnologia marca a presença. Aqui nesse stand, por exemplo, a possibilidade de, por meio de um software, conseguir mudar os valores nas etiquetas dos produtos. Com a etiqueta eletrônica. Nada é feito de maneira manual. Além da agilidade, tem ainda a economia de papel. Hoje uma dificuldade, às vezes, do supermercadista é a mão de obra de fazer essa troca. Hoje uma loja com 10 mil etiquetas, para trocar tudo isso, toma um grande tempo. Para você fazer uma troca com essa solução, em 10 segundos você troca a loja inteira. O evento contou com a presença de proprietários de supermercados e também de fornecedores, além de políticos. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, participou do encontro. Ele falou sobre a parceria com a Abras para a contratação de mão de obra de pessoas que fazem parte de programas de baixa renda do governo federal. Quando o supermercado, de qualquer porte, tiver a necessidade de um caixa, de um controlador de estoque, enfim, qualquer profissional, que tal contratar esse público do Bolsa Família, do Cadastro Unesco? O evento em Campinas contou com aproximadamente 1.200 pessoas. Uma oportunidade de falar mais sobre os desafios do setor. Um deles, como inovar para atender às necessidades dos consumidores. Nós vamos dar uma ênfase maior na questão do marketing nas empresas. Nós vamos demonstrar aqui que essa área é uma área que precisa ser requalificada.